Boa noite Jesus, que bom ter você aqui mais uma vez, seja bem-vindo a esse momento onde nós passamos alguns minutinhos refletindo no amor de Deus. Você precisa entender não apenas com a mente, mas com o coração, a dimensão do amor que Deus tem por você. Todas as aves do céu, todos os mares, todas as montanhas, o vento que é o ar em movimento, os sabores dos alimentos, os cheiros das flores, tudo foi criado pensando no seu bem-estar, na sua felicidade, na sua alegria. Deus ama você, nunca isso vai mudar. Deus não julga você a partir dos teus erros, das tuas falhas ou das tuas escolhas, por piores que elas sejam. Deus olha você como filha, como filho. Isso nunca vai mudar. É claro que Deus se entristece quando eu ou você escolhemos um caminho errado, quando poderíamos ter tantas coisas lindas acontecendo na nossa vida agora, nosso egoísmo, nossa presunção e, às vezes, o nosso desejo pelo pecado pode nos levar a lugares muito escuros, a lugares tristes e difíceis. Mas lembre-se, Deus é especialista em resgates. Ele conhece o fundo de cada poço humano e Ele sempre está disposto a nos resgatar, a nos perdoar. E Ele faz isso porque ama. Ele faz isso porque quer o nosso bem o tempo todo. Quando você para um pouquinho, quando você desacelera no ritmo dessa vida e você escolhe passar alguns minutinhos conversando com Jesus, ouvindo uma mensagem como essa, tudo na sua vida pode mudar instantaneamente. É claro que tudo tem processos, mas a mulher do fluxo de sangue se curou imediatamente. Lázaro levantou do túmulo imediatamente. O leproso ficou curado imediatamente. Deus pode escolher processos longos ou milagres imediatos. Ele sempre vai operar em teu favor, em meu favor. Creia nisso. Talvez você esteja triste, chateado, cansado, ferido. Talvez você respire fundo tentando encontrar algum tipo de alívio para a sua alma. Você não está aqui no Boa Noite Jesus sozinho. Deus quer tanto ter um relacionamento verdadeiro com você. Por que você não conversa com Jesus? Sabe, eu vejo pessoas no meu Instagram às vezes reclamando. Ah, porque eu queria tanto conversar com o Ivan. Eu queria tanto conhecê-lo pessoalmente. Ah, porque eu queria tanto, pelo menos uma hora, conversando com o Ivan. Gente, eu acho que seria uma grande decepção sua. Eu sempre digo de maneira muito clara para você. Eu não sei guiar a minha vida. Como eu poderia te aconselhar corretamente? Me explica. Como eu poderia te mostrar um caminho que nem mesmo eu conheço? Aliás, sabe uma coisa que mudou na minha mente e que eu acho que é muito importante mudar na sua? É quando eu entendi que eu não queria mais meus caminhos. Que eu não queria mais conselhos humanos. Eu não queria mais o conselho dos bons livros, da literatura clássica. Ou mesmo dos bons livros cristãos. O que eu queria era que o Espírito Santo me conduzisse. Para isso, eu tive que abrir mão dos meus planos, sonhos, ideias, projetos. E eles não fazem falta. Então, eis-me aqui. Envia-me, Senhor, para onde o Senhor quiser. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei exatamente. E também não estou preocupado com isso. O que eu quero é fazer a vontade de Deus nesse dia. Amanhã será um novo dia para você e para mim, não vai? Um novo dia. O que a gente faz? Senhor, estou aqui. Usa-me para teu serviço. Me ajude a amar as coisas que o Senhor ama e odiar as coisas que o Senhor odeia. Afasta de mim pessoas más. Permita que eu seja a luz e bênção onde eu for. Perdoe meus pecados. Coloca um coração novo dentro de mim. Me acompanhe durante todo esse dia. É isso que a gente tem que orar. É isso que a gente tem que clamar. Sabe? Quando essa chave muda, tudo muda. Deus te ama. E tudo o que Ele quer é passar tempo com você. Se você soubesse o quanto Deus tem para você. Só que a gente abre mão da comunhão, da amizade com Jesus. Por causa de bebida, sexo, dinheiro, fama, poder, entretenimento, filme, série. A gente faz isso. A gente troca tudo pelo nada o tempo inteiro. Espero que você, hoje, tome uma decisão. Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo o tempo todo. Se escorregar, está tudo bem. Ele vai te levantar. Se você se esquecer de Jesus, tudo bem. O Espírito Santo vai te lembrar. Mas entrega a tua vida agora. Muda a forma de entender religião. Ao invés de você ficar preocupado com regras e normas. Pode ou não pode? Devo ou não devo? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Se preocupe em estar com Jesus. Porque Jesus vai conduzir você através do seu santo e bondoso Espírito. Simplesmente se preocupe em agradar ao Senhor. Se você fizer isso. Se você se agradar no Senhor. Todo o resto o Espírito vai te conduzir. Todo o resto. De tudo na sua vida. Educação de filhos, casamento, trabalho, igreja, decisão, viagem, finanças. Tudo. Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Amigo e amiga, que Deus abençoe você. Obrigado a você que já se inscreveu aqui no YouTube. No Instagram está seguindo. Obrigado a você que está sempre perto. Você que está sempre pregando o Evangelho junto aqui do Ministério. Sabe, esse Ministério que você gosta tanto. Que você compartilha. A gente precisa alcançar mais pessoas. Que bom que a gente alcançou você. Que bom que você está aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida. Mas são outras milhões de pessoas. Que nunca ouviram Boa Noite, Jesus. Sabe, você pode orar pelo Ministério. Isso será a principal coisa que eu espero que você faça. Depois, eu espero que você compartilhe. Que você deixe o seu like. Sabe, faça o seu pedido de oração nos comentários. Se envolva. E por último, mas também muito importante. Se Deus tocar no seu coração, você pode fazer uma oferta. Você pode fazer uma doação através da chave Pix. Aparece agora na sua tela. Ministério Ivan Sarayva arroba gmail ponto com. Tudo minúsculo, né? É o e-mail. Ministério Ivan Sarayva arroba gmail ponto com. Obrigado a você. Que faz esse Ministério ir mais longe. Para Jesus chegar cada vez mais perto do coração humano. Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Pão do Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Por favor, Senhor. Coloca dentro de nós. A verdadeira espiritualidade. Fruto da comunhão. Fruto do tempo que devemos passar ao teu lado. Tenha, por favor, a bondade de nos perdoar. Tenha, por favor, Senhor, misericórdia de nós quando pecamos e erramos. Lava-nos. Limpa-nos. Por favor, nos dê uma boa noite de repouso. Nos queremos dormir em paz. E amanhã, Senhor, que as tuas misericórdias se renovem. Estejamos na tua presença. Fica conosco, bondoso Criador. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. E eu te vejo bem cedinho, hein? No Bom Dia, Jesus. Obrigado a cada um de vocês. E até amanhã.